Robinsauro, eu acho que é melhor você voltar pra sua casa, porque eu não aguento mais! Eu só tenho agora 16 frangos, você comeu a maioria, você é um folgado! Olha só, presta sua barriga, já tá toda cheia! Eu sou Robinsauro, eu sinto muita fome, me desculpa Beto, mas antes de ir embora eu tenho que fazer uma coisa! O que você quer fazer? Fale logo, só não destrua mais nada da minha casa, por favor! Eu não vou destruir nada, na verdade, eu vou sim! Beto, eu sei que se eu quebrar esse vaso eu posso conseguir um item bom ou ruim, é como se me desse sorte ou azar! Não, 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 mas destruiu esse vaso! Você não sabe, mas ele vale 3 bilhões de reais, eu achei ele no chão, por favor! Não, você destruiu o vaso, seu safado! E olha, eu consegui bola de feijão! Que bom, agora eu vou plantar feijão! Tchau Betão do Pão, porque agora eu vou ser o Robin Hood do feijão! Ah, você é um folgado, eu não acredito! Agora eu perdi, eu perdi tudo o meu vaso super caro, quer saber? Eu não vou mais nem ligar pro Robin, eu vou, sei lá, dormir ou ler um livro, eu não acredito nisso! Por que que ele fez isso? Deixa eu ver qual livro dá pra eu ler... Eu acho que... Socorro! Pera, eu acho que eu vi alguém me chamando... Não, não, não vai nada! Socorro! Socorro! Ah! Ah! Ahá! É o Robin que tá me chamando! Robin! Eu já te falei! Não adianta, cara! Eu sei que é tudo mentira! Eu vou ficar aqui só procurando... Toda hora ele quer me trollar! Pera, sei lá, esse pedido tá parecendo meio real... Por favor! Por favor! Eu não acredito! Robin! Pera, será que era verdade o pedido de ajuda dele? Eu tô começando a ficar preocupado... Deixa eu ver... Robin, era brincadeira, né Robin? É, por favor... Diga que sim! Robin! Onde você foi parar? Eu não acredito... Eu tô começando a realmente ficar preocupado, pera! Eu vou pegar aqui minhas armas porque eu ainda não tenho certeza se é a trollagem dele! Vai que não é! Vai que existe, sei lá, alguma coisa aqui... Tá, deixa eu ir... É Robin! Robin! Você por acaso tá tentando me enganar? Por favor, se sim, diga algo! Pera! Aqui ele deve estar na casa dele escondido... Pera! Tem uma placa aqui! Preciso de ajuda... E não termina! E aqui tem outra placa! Socorro! Não, será que o Robin tá brincando? Eu já tô desconfiando que não é mais brincadeira! Será que alguém raptou ele? Não, não, não! Siga a trilha! Que trilha é essa? Calma! Eu acho que eu já tô entendendo! Isso aqui é uma trilha que provavelmente deve levar aonde o Robin está! Eu preciso ir ajudar ele! Deixa eu só ver... Ah, pelo jeito ele não tá em lugar nenhum! Pelo jeito é real! Eu tô vendo monstros aqui! Olha, eu tive uma ideia! Você que está assistindo esse vídeo agora, por favor! Eu preciso da sua ajuda urgente! Deixe seu gostei! Se inscreva no canal e ative o sininho! Porque se você fazer isso, você vai me dar mais coragem de procurar o Robin! E também comente pra eu saber onde o Robin foi parar! Eu não sei se é verdade dessa trilha aqui, mas eu espero que não seja! Se for uma trollagem vai ter a ser melhor, mas não parece não! Tá cheio de monstros ali! Mas quer saber? Eu vou seguir sem medo, mas eu já tô vendo que tá cheio de esqueletos que jogam flechas de fogo! Então quer saber? Eu vou mirar neles e acabar com eles utilizando aqui a minha sniper! Porque assim é muito mais fácil! Então toma isso! E agora, mais isso! Aí, pelo jeito, os esqueletos que estavam por essa parte aqui já foram derrotados! Agora deixa eu ver, não tem nada no vaso! E parece que não tem nenhum monstro aqui na água pra tentar me atacar! Ah não, apareceu um ali! Esse joga-lanças é pior até que o esqueleto! Toma isso! Aí, boa! Agora, eu só preciso seguir, eu vou seguir com cuidado! E eu já tô vendo que tem aranha! Então, como é aranha, eu acho que eu vou utilizar a minha espada mesmo! Ah, a senhora aranha! Ah, ela gruda na minha cabeça! Pera, eu acho que eu consegui! Eu acabei com ela! Ah! Socorro! Tem um monstro que joga lança! Calma, calma! Eu vou pegar aqui a minha arminha! Deixa eu ver, tem alguém aí? Toma isso! Sai daqui, sai daqui! Vai, vai, vai! Isso! Agora, tem aquele esqueleto! Calma, eu já sei o que eu vou fazer! Eu vou me esconder aqui! Vou pegar minha sniper! E agora, vem pra cá, seu senhor esqueleto! Cadê você? Toma! E agora, toma! Eu tô muito próximo pra usar sniper, né? Eu não sei porque eu fiz isso! Mas aquele ali, ele tá um pouco distante, então dá pra usar tranquilamente! Aí, ele já foi derrotado! Agora, deixa eu comer um pouco do meu franguinho pra eu não morrer aqui! Com licença! Tem alguém dentro dessa caverna? Eu espero que não tenha ninguém! Mas se tiver, por favor, me avise! Tem alguém aí e... Ah! Tem aranha! Eu já sei! Vou pegar a minha espada e vou atacar ela! Ah! Calma! Ela desgruda da minha cabeça! Isso foi! Agora, deixa eu ver! O problema é que tá nascendo monstros ali na entrada! Se eu não me apressar, eu tô ferrado! E tem mais aranha! Toma isso! Senhor aranha! Sai da minha cabeça! Isso foi! Agora você também! Isso! Agora só tá faltando essa outra aranha! Toma! Aí, já era! Mas, peraí! Por que é que tem um dinossauro? Ali? Não, 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 não! Isso não é possível! Por que é que tem um dinossauro aqui? Toma isso! E é não! Tem os piores monstros! É os monstros de lava! Olha, pra não gastar a minha munição, eu vou utilizar a minha espada! Porque esses só conseguem atacar se ficar do meu lado! Então, tomem isso! Sai daqui! Ah, não! Eles estão fazendo uma barreira pra eu não passar! Toma isso, monstro de lava! Olha, eles não são páreos pra minha super espadinha! Sai também, monstro de dinossauro! Meu Deus, ferrou! Eu tô ferrado, cara! Eu não sei o que eu posso fazer! Calma, calma, eu já sei! Eu vou pegar minha super espada e vou acabar com o dinossauro e com esse monstro de pedra também! Toma! Sai daqui! Sai daqui, monstro de pedra! Vai, 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 vai! Meu Deus, o que o dinossauro tá falando ali? Ele tá mandando uma cara ali pra mim! Parece que ele tá um pouco enjoado! Mas agora, sai daqui! E você também, dinossauro! Me desculpa! Ah! Caiu uma aranha! Será que tudo que dá errado acontece comigo? Mas, pelo jeito, aquela aranha já foi embora! Só que tá cheio de prisões aqui! O que que é isso? Pera, mas, se não me engano, era pra ataque esses monstros! E o Robin nessa parte! Eu vim resgatar ele! Só que ele não tá nessa parte! Ferrou! Ferrou! Como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Pera, eu já sei! Eu tenho uma ideia! Eu vou fazer uma picareta! Libertar esses monstros e acabar com eles! E se algum me falar, aí já vai me ajudar, né? Ou talvez eu tenha que acabar com eles! Pra eu conseguir encontrar o Robin de vez! Então, pera, deixa eu acabar primeiro com esses monstros aqui! Vou pegar um pouco de madeira! E vou resgatar o Robin! Então, deixa eu correr! Eu vou pegar daí alguma madeirinha! Vou fazer daí uma picareta! E já vou tirar aqueles monstros de lá pra acabar com eles! E assim eu acho que o Robin uma hora vai aparecer! Bom, pelo menos eu acho! E tem que acontecer isso! Senão, eu vou ter acabado com esses monstros totalmente à toa! Mas agora, vai! Deixa eu terminar de pegar essa madeirinha aqui! Agora essa madeirinha de cima! Vai, 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 vai! Volta pouco! Volta pouco! Aí, já consegui! Agora, eu vou chegar lá e fazer uma picareta! E esses monstros não vão conseguir resistir a minha espada e as minhas armas! Porque eu vou acabar com eles na hora! Vai, vai, vai! E esses aqui nem podem encostar em mim! Porque eles são piores! Eles estão nascendo ali! Provavelmente deve ser por causa que naquela parte tem uma escuridão! E isso faz gerar aqueles monstros! Mas agora, então, se preparem vocês que estão aí! Porque a minha mesa de trabalho já está feita! Vou deixar ela aqui no chão! Vou fazer agora a minha picareta! E vocês vão ter o que merecem! Eu acho até que eu vou fazer uma picareta de pedra! Eu vou pegar três pedras aqui! E assim eu vou quebrar muito mais rápido a cela deles! Então, deixa eu fazer isso! Picareta de pedra! E agora sim, deixa eu ver qual deve ser o primeiro monstro! Pera, eu tenho uma ideia! Vai ser aqui do esqueleto! Porque eu faço um esqueleto atacar o outro! E assim vai ser bem mais fácil! Vai! Aí, morra! Deu certo! O meu plano funcionou agora! Um vai ficar atacando o outro sem parar! E assim já vai ser mais fácil de acabar com eles! Eu vou fazer aqui a mesma coisa! Assim já vou acabando com vários monstros de uma só vez! Aí, boa! Já está rolando a briga! E agora, deixa eu acabar com esse outro esqueletinho daqui! Ah, não! Ele acertou a flecha de fogo em mim! Deixa eu ir para cá! E agora eu vou comer um pouco do meu frango para eu não morrer! E vai! Aí, boa! Um tem que atacar o outro! Vai, vai, vai! Vai estar dando certo, cara! Eu não acredito nisso! Essa foi a melhor estratégia que eu poderia pensar! Agora, toma! Você! Seu esqueletinho! Esse aqui não levou dano nenhum do outro! Ele só ficou atacando o outro esqueleto! Mas o outro não atacou ele! Só que esse aqui está solitário! Então, deixa eu destruir com a minha picareta! E vou utilizar a minha arma aqui nesse! Toma! Isso! Agora, mais um pouco! E mais um pouco! Deixa eu recarregar! Toma isso! Agora, foi! Então, só resta mais esse esqueleto e aquele monstro de pedra de lava! Agora, toma a espadada! Mais espadada na cara! E agora, um pouquinho mais de espadada também! E aí, já foi agora! Monstro de lava, você é o último! Me diga logo onde o Robin estava! E deixa eu agora atacar aqui com a minha espada! E vou pegar a minha outra arma! Vai, 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 vai! Esse aqui, o bom é que ele não consegue me atacar à distância! Então, agora, eu acho que eu consegui! Acabei com todos os monstros! Tá, mas agora, já podem dizer, monstros! Onde o Robin foi parar? Pera! Não tem mais nenhum monstro, por acaso? Isso não pode estar acontecendo! Não é possível! Onde que o Robin está? Se ele não estava aqui... Ele... Onde? Onde ele está? Eu não sei! Eu não acredito! Eu vou tentar retornar! Robin! Robin, você está aí! Pelo jeito, ele não está em lugar nenhum! Eu passei por tudo isso para nem conseguir resgatar ele! Ele não está aqui! Onde será que ele foi parar? Eu não acredito nisso! Eu não sei mais aonde eu posso ir! E era essa trilha mesmo! E não tem outra trilha, não! Só me resta, então, ficar na minha casa! Eu acho que o Robin já se foi! Pelo jeito, o Robin já era! Ele nunca mais vai voltar! Eu já estou esperando aqui, eu acho que há, sei lá, umas três horas e nada dele! Eu não acredito! O Robin já era! Não, não acredito nisso! Ah! Pera! Quem é você, seu impostor? Por acaso você estava me chamando, Beto? Eu estava aqui fora! Ah, pera! Robin, é você mesmo? É verdade! Você está bem? Você está vivo? Sim, Beto! Por que não estaria? É porque eu li algumas placas na sua... Casa, pera! Isso foi tudo uma mentira! Você estava querendo me enganar! Foi uma trollagem, é? Não! Eu realmente fui sequestrado, Beto! Eu pedi a sua ajuda, mas você demorou muito! Então, os monstros me prenderam! Não acredito! Pera! Eu não acredito nisso! Você está brincando, cara! Eu fui lá! Acabei com todos aqueles monstros! A toa! Você já tinha fugido, então? Eu fugi! Você demorou muito, então! Eu que não ia ficar preso lá com vários monstros ao meu redor! Eu saí correndo! Agora você vai ver! Eu vou comer meu super chiclete! E agora? Vem aqui, seu safado! Eu vou acabar com a sua raça! Agora vai ser eu! Agora vai ser eu que vai acabar com você! Você não quis me ajudar, então eu apenas fugi! Eu queria ver se fosse você no meu lugar! Ah, volta aqui! Você vai ser eu queijo! E aí?